Fala galera, mais uma vez seja bem vindo aí no canal, hoje pessoal a gente vai estar montando aí um arranjo aéreo que vai ser nesse tronco aqui, a gente já montou vários tipos de arranjo em tronco, em vimes é só vocês dar uma olhadinha aí nos vídeos anteriores que você vai poder tirar suas dúvidas mas é a primeira vez que a gente vai estar montando aqui no canal um arranjo aéreo então pra gente já iniciar o vídeo já deixa o like, se inscreve aí se você não for inscrito ativa o sininho também, toda vez que a gente está postando um vídeo novo aí vai estar aparecendo aí no seu celular, beleza? lembrando vocês também que essa é mais uma parceria com a Floricultura o número do Everton está aí na tela e na descrição desse vídeo você pode estar ligando lá, estar tirando suas dúvidas entre flores e plantas, beleza? então vamos lá bom pessoal, nosso arranjo aqui hoje é um arranjo bem simples, né? não vai ser um arranjo, aquele arranjo como a gente monta aí, arranjo com muitas flores vai ser um arranjo simples o que a gente vai utilizar nele aqui? a gente tem aqui quatro egípcios tá bem bonita a nossa egípcios, tá bem branquinha as quatro, então aqui eu peguei só duas, mas tem outras duas aqui temos também o alecrim o alecrim pessoal fica muito legal aí pra você estar usando em lapela, em porta guardanapo em arranjos também, como esse aqui é um arranjo suspensa pra mesa de jantar, fica bem legal e temos também um pouco de pinóquio verde pra dar uma vida aí no nosso arranjo, beleza? a gente fez uma adaptação aqui que a gente amarrou o arame aqui no teto pra estar montando posicionando na verdade o nosso tronco pra gente estar montando o arranjo pra vocês, certo? aqui o que que acontece? quando você posicionar o seu arranjo aí na sua casa, aliás no tronco você pode estar enrolando alguma folhagem no arame ou no barbante que aguenta o peso do tronco aí pra estar dando aquele acabamento, beleza? então vamos lá a gente vai utilizar aqui um floral, um F1 na verdade a gente vai partir ele no estilo que a gente parte floral quando a gente vai montar floreira vamos posicionar o nosso moral nessa parte aqui eu já vou amarra ele, pessoal porque ele pode cair e o outro vou amarrando ele mais desse lado aqui aqui tem até umas partes do tronco o que fica até melhor pra você estar travando ele pra ele não ficar ter perigo pro nosso floral ficar rodando no tronco se você não quiser montar um arranjo assim com flores natural por exemplo, você pode estar montando também com rosa artificial não exatamente a rosa mas você pode estar usando aqueles pendentes aquelas plantas artificial pendentes no tronco você pode estar decorando aí talvez vitrine da sua loja ou alguma parte aí o buffet do seu restaurante ou a mesa de jantar da sua casa fica bem legal bom, aqui a gente já posicionou os nossos dois florais e agora a gente vai vir com a nossa egipe tá bem bonita, como eu disse tá bem branquinha e o que a gente vai fazer? a gente vai espichar ela um pouco pra esse lado e a parte que ficar caindo pessoal vocês deixam vocês não precisam impedir ela de cair não você pode brincar aqui vamos dizer assim com tamanhos diferentes posicionamento da sua egípcia tá montando esse lado aqui primeiro e depois a gente monta o outro pra vocês verem deixa a nela pra cá um pouco a gipsofila quando ela vem bem cheinha ela engarrancha uma na outra dá dó de ficar puxando ela porque com isso ela perde muita flor a gente fica balançando ela pra ela se soltar uma da outra pra ela não ter perigo de estragar ela se você também aí na sua casa tiver alguns galhos de vime ou galhos de jabuticadeiro quiser acrescentar em vez de ficar só o tronco você também pode isso valoriza bastante dá até pra armar mais o seu arranjo pra ele ficar mais aberto um pouco porque os galhos sustentam a egípcia e com isso o seu arranjo fica mais armado fica mais volumoso aquilo vai ficar um arranjo mais comprido acompanhando o tronco porque a gente não tem um apoio aqui tipo galhos pra tá segurando ele a nossa egípcia vou fazer no outro lado também daria muito certo pessoal você que vai fazer um casamento aí e acha que o arranjo atrapalha na hora de conversar você pode fazer um arranjo suspenso assim por cima da mesa fica também bem legal fica bem diferente a sua festa hoje em dia a gente vai ver agora vamos lá ó Se inscreva no canal. Bom pessoal, a gente finalizou o nosso egípcio e agora a gente vai vim com o pinóquio. O pinóquio você pode colocar ele unitário, igual a gente está fazendo aqui, ou você pode colocar ele no galho também. Você pode até colocar ele mais para cima, dessa forma, com isso você consegue fazer sua divisão. Se você quiser colocar ele mais saído também, entra aquele posicionamento que eu falei dos galhos, com isso você consegue ter mais enchimento, mais volume no seu arranjo. Tira aquele formato de um arranjo reto. E por outro, o nosso alecrim. Dá mais uma vida aí no nosso arranjo. O alecrim você pode fazer do mesmo jeito. Pode soltar ele aí no seu arranjo. Depois de sobrar você. Depois de sobrar você vai dando acabamento no fití e no floral pra não ficar amostro. Atenção Vamos lá. Bom pessoal, assim ficou o arranjo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho